Posso pensar nos meus planos, nos dias e anos que fim Tenho que neste mundo, minha vida envolver Mas plena paz não posso alcançar Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir Posso fazer o que quero, agradando só a mim Mas plena paz não posso alcançar A caminho que o homem parece ser bom Mas seu fim não é o melhor A solução não está no que eu acho Tenho que sem reservas Passo a passo seguir a Jesus Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor Que em seus passos procura ter de Deus aprovação Certamente paz ele terá Como está minha vida e a tua vida também Temos achado em Cristo realmente a solução Para a plena paz poder alcançar A caminho que o homem parece ser bom Mas seu fim não é o melhor A solução não está no que eu acho Tenho que sem reservas Passo a passo a passo seguir a Jesus Quero viver Quero viver Quero mostrar Cristo Jesus Eu quero cantar Quero viver Quero mostrar Cristo Jesus Eu quero cantar Eu quero cantar 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 O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Refrigera minha alma e me guia Por amor do Seu nome Eu louvarei Porque está comigo Eu cantarei Pois só Ele bendigo Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque está comigo Refrigera minha alma e me guia Por amor do Seu nome Eu louvarei Porque está comigo Eu cantarei Pois só Ele bendigo O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Refrigera minha alma e me guia Por amor do Seu nome Eu louvarei Porque está comigo Eu cantarei Pois só Ele bendigo Eu louvarei Porque está comigo Eu cantarei Pois só Ele bendigo Eu louvarei Porque está comigo Eu cantarei Pois só Ele bendigo Eu cantarei Pois só Ele bendigo Eu cantarei Pois só Ele bendigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto